Maura assediada por delegado, foto, TV Globo, Maura, Nanda Costa, estava mais do que preparada para começar a trabalhar na polícia, mas uma situação inesperada na delegacia deixa desestabilizada. Já notei que você é muito esforçada, diz o delegado Viana, Carlos Betão, ao encontrá-la sozinha. Quero ser uma boa policial, fazer carreira, conseguir uma promoção. A policial fica desconfortável com a abordagem do delegado Viana, foto, TV Globo, existem outras maneiras de se conseguir uma promoção. Integração com os colegas de equipe é um item importante na sua avaliação aqui dentro, ensinou o delegado, de olho nas pernas de Maura. A policial vai ficando tensa com o rumo da conversa e com as intenções do superior. Posso lhe chamar de Maura? Policial Câmara não combina com você. Você é muito bonita, insiste ele, colocando a mão na perna dela. O delegado faz insinuações a Maura, foto, TV Globo, logo, Yonan, Armando Babayoff, entra na sala e capta o climão. Yonan entra na sala e percebe constrangimento de Maura, foto, TV Globo. O que será que vai acontecer? Não perca neste capítulo. Um cliente de Rosa Gridícaro, e Laureto ajuda. Doralice procura Yonan na casa dos sogros. Laureta adopa Icaro e viaja com o rapaz para o Rio de Janeiro. Remy manda duas garotas de programa agarrarem Yonan. Yonan flagra o delegado assediando Maura. Os empregados abandonam a casa de Severo por falta de pagamento. Luzia leva Beto ao cemitério onde seu suposto filho foi enterrado. Valentim pede dinheiro a Dodô para conseguir um encontro com Rosa. Madalena avisa Carola que Beto está com uma mulher. Laureta e Icaro se divertem no hotel. Carola decidirá atrás de Beto. Roberval propõe sociedade a Cacau. Valentim se arruma para seu encontro com Rosa. Rosa se surpreende ao ver Valentim. Luzia estranha a demora de Beto no mar e sai para procurá-lo. Carola e Luzia se deparam uma com a outra e trocam ofensas. Valentim pede Rosa em namoro e a beija. Beto volta para casa e se desespera por não encontrar Luzia. Confira o resumo completo do dia e da semana.